No período do inverno a CETESB faz operações que tem o objetivo de verificar a condição dos veículos, em especial os caminhões. Nós utilizamos a escala de língua para verificar as emissões de poluentes. No período do inverno essa operação acaba sendo muito importante para que nós possamos manter a qualidade do ar e com isso manter a saúde das pessoas com o ambiente urbano. Estamos aqui em mais um mega comando de fiscalização de emissão de fumaça preta, um programa importante para a saúde da população. Mas esse comando deve fiscalizar uma média de 20 mil veículos e averiguar a emissão de fumaça preta. Esse programa funciona durante o ano todo e intensificamos essa programação na época de inverno, que é a época mais vulnerável à saúde da população. Essas mega operações têm o papel justamente de reprimir, obviamente, aqueles que estão emitindo acima do permitido, mas sobretudo ela tem um caráter pedagógico de mostrar para a sociedade, para os infratores, que nós temos que contribuir de forma integrada para a melhoria da qualidade do ar do estado de São Paulo. Esse trabalho que a CETES faz há tantos anos tem mostrado ano a ano um aumento incremental com melhorias sensíveis na poluição.